Pessoal, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre procrastinação crônica. Eu já andei observando, me observando também, como a minha procrastinação chega a ser cruel. Muitas vezes eu me planejo pra gravar um vídeo, gravar um conteúdo. Eu coloco na minha cabeça que 9 da manhã eu vou sentar pra gravar esse conteúdo. Eu tenho outras coisas importantes pra fazer também durante o dia. Mas aí são 17 horas e 11 minutos e agora que eu tô sentando pra poder gravar esse conteúdo. O que é que eu fiz de 9 às 17? Por que que nessas 8 horas eu falhei em fazer aquilo que eu tinha me comprometido a fazer? Porque eu aprendi uma coisa recentemente. Eu aprendi não, eu já sabia, mas isso está fazendo cada vez mais sentido pra mim. Se você tem uma dificuldade de controlar a si mesmo, tente pelo menos controlar o seu ambiente. Isso significa que, às vezes, pra que fique mais fácil você gravar um vídeo, por exemplo, é importante que você já deixe o seu cenário minimamente arrumado. A câmera sempre posicionada no mesmo lugar, as luzes sempre posicionadas. Sei lá, a câmera até mesmo sem a proteção de lente, pra você não ter que fazer mais uma etapa de descobrir a câmera, a proteção de lente, pra que você possa gravar. Enfim, o microfone já posicionado. Aqui no meu computador, que vocês não estão vendo, já posicionado também. Mesmo que seja na véspera, tá? Mas quanto mais você deixa o seu ambiente propício pra você poder executar uma ação, mais fácil ela vai ser de ser executada. Outra coisa também que eu percebo que isso funciona muito. Parece um exemplo bobo, mas, por exemplo, Às vezes eu chego em casa e, na pressa, eu vou tomar banho, trocar de roupa e tal, e eu saio deixando peças da minha roupa, camisa, meia, quer que seja, pendurado em locais da casa, né? Eu tenho essa dificuldade de, ah, essa camisa eu usei por duas horas, então, pô, ela tá limpa ainda, eu vou botar no cabide de novo. Enfim, eu tenho essa dificuldade de saber qual o próximo passo, o que eu devo fazer agora, né? Enfim. E qual que é o resultado disso? Eu acabo espalhando a roupa pela casa, por exemplo, uma das conclusões, uma das situações que acontece bastante, sendo que, se eu tivesse, por exemplo, mais cestos de roupa suja, isso ficaria mais fácil pra mim. Então, eu acabo fazendo isso, né? Eu tenho no meu banheiro, no meu quarto e no meu escritório, três cestos de roupa suja, um cesto de roupa suja em cada ambiente. Porque se eu chego no escritório com pressa, ao invés de eu simplesmente largar pelo chão, não, já tá ali o cesto sem a tampa pra eu colocar ali a meia, o que quer que seja. No quarto é a mesma coisa, no banheiro é a mesma coisa, porque é onde, geralmente, a gente vai tomar banho e tirar a roupa, em vez de ficar solto pelo banheiro, coloca logo ali. Então, essas coisas são importantes. Enquanto você modula o seu ambiente, quando você torna fácil, as coisas ficam mais fáceis também. Isso também acontece, por exemplo, quando você vai ter que fazer uma atividade física ou uma caminhada, digamos assim. Se você se compromete a entrar numa academia, cara, siga isso. Ah, Yuri, mas eu tenho preguiça, eu já tentei, já paguei a academia o ano inteiro sem fazer. Eu entendo isso, tá? É mais doloroso pra você ir pra academia do que você pagar. Às vezes você paga 12 meses ali sem reclamar, mesmo sem ter ido. Agora, pensa que, se você conseguir moldar o seu ambiente, inclusive com as pessoas que fazem parte dele, isso pode te ajudar também. Uma das coisas que eu costumo falar, inclusive, é a respeito de você fazer um compromisso público. Ou seja, você ter um parceiro de academia, uma parceira de academia, alguém que possa ir com você. Ah, não, eu não quero academia, eu gosto de fazer bike. Beleza, mas você sabe que a sua bike tá aí pegando poeira na tua área de serviço, na tua sala e você não tá andando. Por quê? Porque, às vezes, o teu ambiente não está propício. Às vezes, se você entrar num grupo de bicicleta, onde o pessoal lá no WhatsApp se cobra, se motiva, você vai, entende? Então, a mesma coisa com estudo. Você quer estudar, mas você não tem disciplina suficiente pra isso. O que você faz? Entra num grupo de estudo. Um bom grupo, tá, gente? Logicamente, não é um que você vai dispersar, conversar, nem nada. Mas entenda que você modular o seu ambiente pode ser a chave pra que você consiga entrar em ação. E uma coisa que é importante também é você se conhecer. Se conhecer sem teimosia, sabe? Se conhecer, assim, de peito aberto. Por exemplo, eu sei que eu tenho muita dificuldade em criar coisas sozinho. Onde não tenha mais ninguém pra participar, pra me cobrar, pra opinar, nem nada. Então, por exemplo, no podcast eu consigo fazer isso funcionar muito bem. Porque no podcast, quando eu trago um assunto aqui com alguém, eu como roxa, a pessoa como convidada, eu consigo trocar uma ideia sobre isso de uma maneira muito mais fácil. Porque eu vou estar ali de frente com a pessoa, eu tenho esse compromisso com a pessoa e vou ficar conversando ali por horas, às vezes, sobre um determinado tema. Depois esse tema pode virar cortes pra vocês. Então, veja, se eu tenho a necessidade de criar um determinado conteúdo, mas eu estou com dificuldade de executá-lo, eu, às vezes, eu passo uma semana enrolando, boto outras coisas mais importantes na frente, como é o caso da gravação, né? Que eu fiquei passando várias coisas pra só as 17 horas conseguir gravar. Por que que eu vou ficar sofrendo a vida inteira por uma coisa que eu sei que eu não dou conta de fazer? Então, assim, vai facilitar eu modular meu ambiente? Vai. Vai facilitar eu deixar tudo pronto pra eu gravar? Vai também. Mas eu sei que eu funciono melhor quando tem um interlocutor. quando tem uma pessoa do meu lado que vai estar ali me ajudando, facilitando esse processo. Então, por conta disso, eu vou fazer o quê? Vou seguir o processo. Eu vou fazer o que dá certo. É você parar de dar murro em ponta de faca e fazer aquilo que funciona na sua vida. Por exemplo, uma coisa que não que eu me arrependa, porque isso virou história pra minha vida e pra eu poder propagar pra vocês. Mas quando eu passei na Universidade de Brasília, em 2006, eu levei quatro anos pra conseguir essa façanha. Então, eu tentei em 2002, 2003, 2004 e 2005. E aí, no primeiro de 2006, eu passei. Cara, eu não conseguia estudar mais. Eu fingia que tava indo pro cursinho. Às vezes, eu aprendia, assimilava alguma coisa ali no conteúdo, na hora, do professor. Mas em casa, eu não conseguia estudar. Porque o estudante pré-vestibular, ele tem uma carga de estudo muito maior. Porque a vida inteira eu não tive isso. A vida inteira eu ia pro colégio e tive dificuldade de copiar do quadro, de prestar atenção. Em alguns momentos, eu tinha professores particulares que me ajudavam ali, na véspera, na semana de provas, fazer essas aulas particulares pra passar na prova. Pra fazer a prova ali e tirar uma nota minimamente, uma nota boa, uma nota, assim, raspando, digamos assim. Mas passava. Agora, pensa comigo. Eu fui lá, fiquei quatro anos pra entrar na Universidade de Brasília. E demorei mais oito anos pra me formar. Sendo que eu acho que eu fui o último dos meus colegas que entrou na universidade a se formar. Tive uma série de dificuldades. Mas foram doze anos da minha vida perdidos pra um curso de administração que eu fiz. Que eu, cara, sinceramente, eu não utilizo pra quase nada do que eu faço hoje. E olha que eu sou empresário, né? Ou seja, se eu sou empresário, eu deveria estar nadando de braçada tudo que eu aprendi com a administração. E não é essa a realidade. Então, muitas vezes, como, por exemplo, no passado, né? Nessa época, uma época 2003, 2004, 2005, ou seja, não tinha nem... Não tinha internet direito, como conhecemos hoje. Não tinha YouTube. Não tinha outras pessoas que eu pudesse conversar pra ter esses insights. E eu simplesmente sofria, cara. Sofria por ser quem eu era. Sofria por passar noites, já na época que eu tava me formando, passar noites pra escrever, cara, sei lá, dois, três parágrafos do meu TCC. Meia página do meu TCC. Sofrendo, cara. De madrugada até quatro, cinco da manhã. Era terrível. Era terrível. Era terrível. Era terrível. Então, às vezes, a gente tem que se entender. E quanto mais cedo a gente se entende melhor pra nós, pro nosso futuro, é você se entender, se respeitar e fazer o que deve ser feito. Que, às vezes, é você abrir mão. Você abandonar. Você procurar um outro tipo de projeto que, por exemplo, no meu caso, eu possa dividir com alguém. Porque quando eu divido a responsabilidade com alguém, ou seja, a pessoa passa a ser corresponsável, fica muito mais fácil. É como se fosse assim. Cara, fica dez vezes mais fácil. Entende? Então, mesmo que eu divida com alguém, eu ganho no final. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. É uma questão de você se aceitar. Existem pessoas que são extremamente produtivas. Pessoas que conheço, inclusive, do YouTube, do Instagram. Pessoas famosas. Que vendem cursos sobre produtividade. E são pessoas que são reconhecidamente extremamente produtivas. Porém, são pessoas assim, cara. Se você não é assim, você não é assim. Não queira ser outras pessoas. Você tem que se conhecer e também se aceitar. É interessante você tentar mudar? É. Mas você tem que entender até que ponto você consegue realmente mudar. Falar nisso, mudando de assunto. Tem uma pessoa que eu sigo não faz muito tempo. É uma pessoa que é da área de química, de farmacologia. É uma pessoa que aparenta ser super nerd. É uma menina super nerd, super dedicada. Ela faz conteúdo maravilhoso no Instagram, nas redes sociais. E outro dia eu tava trocando uma ideia com ela e falei assim, pô, que legal o seu trabalho, né? Ou seja, deu pra ver que como você foi nerd a vida inteira, que agora você tá colhendo esses frutos, né? E nerd, gente. Nerd no meu tempo era algo pejorativo, tá? Mas hoje acho que nerd é quase um elogio. E de fato é um elogio. É alguém que consegue. Nerd no sentido de alguém que consegue sentar na cadeira e consegue realmente, cara, ser produtivo. Fazer o que tem que ser feito. E eu trocando uma ideia com ela e ela falou assim, poxa, os meus amigos falam pra mim assim, pô, quem te viu, quem te vê. Porque na época da escola, na época da faculdade, eu chorava pra conseguir passar. Minha mãe tinha que ir na escola implorar nota pra eu conseguir passar. Ela passava raspando. Cara, eu fiquei assim, incrédulo. Eu falei, não, cara, você tá zoando comigo. Falei, né? Mandei lá no direct. E ela respondeu, não, não, não. É verdade. Ou seja, a pessoa hoje é formada, a pessoa hoje ensina as pessoas como estudar artigos científicos e tudo mais. É uma pessoa que, cara, é uma pessoa de sucesso. Ela demonstra ser alguém que estuda bastante, que é bastante esforçada. E de fato, ela pode ser esforçada. Mas veja que ela teve muita dificuldade durante a vida escolar e acadêmica inteira. E hoje, de repente, no quem te viu, quem te vê, ela consegue ter um trabalho primoroso, maravilhoso nesse sentido. Cara, então assim, é plenamente possível você ter resultados diferentes do que aquilo que você viveu a vida inteira. Todo mundo virou pra mim e falou, Yuri, você não vai ser nada na vida. Yuri, você não vai conseguir nada. Mas eu estou aqui provando pra você, provando, que isso não é verdade. Hoje, dos meus amigos, eu sou uma das pessoas que está bastante promissora, né? Não sou um dos mais promissores que tem ali, mas eu estou ali tendo um reconhecimento desses meus amigos. E isso é importante, cara. Isso é quase como se fosse um quem te viu, quem te vê. Puxa vida, hein? A gente achou que você não ia ser nada na vida, que você não ia conseguir e de repente você está conseguindo semear coisas boas e obviamente colher coisas boas. Porque a gente pode até negligenciar o que a gente semeia, mas a colheita é obrigatória. Então é importante que a gente esteja sempre semeando coisas boas, importantes, que lá na frente vão fazer sentido pra você. É isso. Esse era o papo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, até logo. Tchau, tchau.